Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera aqui quem tá falando é o Romerito, vem mais um vídeo chique e bacanizado do nosso canal pra vocês Mais um conteúdo legal do nosso dia a dia, da nossa rotina A gente que sempre tá tentando levar vídeos novos pra vocês com conteúdo diferenciado Com conteúdo produtivo, esse é o intuito do nosso canal Levar conteúdo que seja produtivo pra turma que acompanha nosso trabalho aí né A gente sempre tentando visar aí preço do gado, como é que tá a rouba Como é que tá o preço do leite né, mercado do leite, como é que tá E aí a gente sempre fazendo vídeos pra vocês com esse tipo de conteúdo né Se fosse pra fazer vídeo só por fazer, eu não acho legal Porque eu acredito que os nossos seguidores, os nossos inscritos Querem informação, que a informação que a gente passa pra eles Hoje a gente vai fazer um fretinho do boi aí, do boi Nelore Que tá sendo enviado aí, o confinamento né galera Às vezes as pessoas criticam alguns vídeos que a gente coloca aí Porque não entendem a situação E hoje a gente vai tentar explicar pra vocês Por que esse boi está indo pro confinamento, beleza turma? Vai acompanhando até o final aí pra vocês verem Que vídeo produtivo, que vídeo bacana Galera, pra vocês que não são inscritos no nosso canal Se inscrevam, se gostou do vídeo Não esquece não, mete o dedão no like mesmo Pra dar aquela força pro nosso trabalho E já ativa o sininho né turma Tem que ativar o sininho pra ser notificado Quando a gente postar conteúdo bacana aí Você já é notificado, é nós chegando com mais um conteúdo diferenciado pra vocês Beleza? Vai acompanhando nosso trabalho aí Galera, de antemão, mandar um abraço aí Pro Cauã Lemes, lá de Horizona Cauã que sempre tá acompanhando nosso trabalho Sempre mandando recados pra nós lá no Instagram Aproveitar e mandar um abraço pra turmona Que segue nós lá no Instagram Se você não é inscrito lá no Instagram Se inscreve lá, segue nós lá também Produto Rural 1 é nosso Instagram Manda foto pra nós que a gente republica no nosso status Porque aqui a gente tá pra fazer parceria Pra fazer novas amizades Eu faço questão de responder todas as mensagens que me mandam lá no Instagram Todos os comentários que deixam no meu canal aí, no meu vídeo Eu também faço questão de responder Porque eu sei onde que eu tô É devido a vocês que são inscritos no nosso canal Beleza turma? Então vamos acompanhar esse vídeo aí afora Olha a estradona que nós vamos batendo aqui Olha a estradona de chão Estrada Estrada que era vermelha de terra Modão velho apaixonado Tá nós aqui galera Vamos lá encostar lá onde tá o boizão Pra gente embarcar aí lá E fazer mais um fretinho de confiança É Mais um fretinho com o canal Produto Rural E nós vamos lá galera Vamos fazer um vídeo até o final Pra vocês verem que vídeo bacana que vai sair aqui hoje Segue nós aí Aô Chão goiano velho produtivo Olha lá gente Olha a beleza aí ó A soja É Goiaizão velho monhado Tem uma terra abençoada mesmo E aqui a soja É produção em massa Aô Goiaizão velho monhado Galera No estado de vocês aí turma Como é que tá a produção de soja Comenta aí no vídeo aí Pra nós ficar sabendo como é que Que tá o estado de vocês aí nessa produção de soja Aqui na nossa região aqui Pires do Rio, Horizona Caldas Nova Essa região nossa velha aqui Monhara É boa na soja A turma tá aproveitando Cada cantinho Pra plantar soja Olha aí pra vocês verem Isso aqui era Uma pastagem de gado nelógico Hoje tá aí a plantação de soja Tomando conta Comenta aí como é que tá A situação dos grãos aí Na cidade de vocês No estado de vocês turma Se tá bom de preço Se tá compensando plantar Vamos participar aí Olha aí galera O bom de fazer um fretinho aí É isso aí ó Olha as belezas Olha os caminhos Maravilhosos Que Deus nos envia aí pra passar Olha aí pra vocês verem Olha que top Ai gente Isso aqui não tem Não tem igual não Não tem beleza Que cubra isso aqui não É Deus bondoso demais Sempre Trazendo nós Só caminho bonito Só caminho bom Olha aí Represona Velha mohada Esse deve ter uma traíra Qualquer dia desse Nós vamos fazer um vídeo Pra vocês Nós pescando aí Turma Vocês vai ver Que vídeo diferenciado Mas não é muito bom Na pesca não Mas até que a gente Dá uma sorte Quando vai pescar Aí ó Chegando num lugarzinho Top também Olha aí É O canal Produto Rural Levando conteúdo Bacana pra vocês Turma ali ó Quando a gente vai passando A gente vai tentando fazer Vídeo diferente Né Aê Chegar ali pra Embarcar o boizão Ó o Paulão vem mandando o boi Manda o boi Paulão Olha lá Cleito Paulão Olha o piambão aí ó Deu um roliço Tá rolo ali Pode ir Bora boi Vai cortar a cabeça Na camionete Bora boi Bora boi Aê Bichão grande hein Vídeo Tá rolo Hã? Ou mais né Ou mais Rapaz Que bichão grande ó Bichão é grande Aê galera Então tá aí o boizão Aê o bichão Vocês vão acompanhando até o final Que a gente vai pesar ele agora No balanção E vamos mostrar pra vocês aí Quantas arrobas que esse boizão pesou Quantas arrobas que vocês acham que ele dá aí Turma Comenta aí antes de ver o final do vídeo Eu quero ver se vocês vão acertar Quantas arrobas esse bichão vai dar Aê Um boizão bom também Esse boi ele deu um Ele tá criando um probleminha Na mão dele Já tem mais de ano que ele vem Se incomodando com esse problema na mão Mas não teve solução né Então foi deixando ele Ele tirou boas crias É um boi já Bem erado já também né É um boizão bacana Mas já deixou O que tinha que deixar de filhos lá né Então as nuvilhas que tem lá no pasto Já são crias dele Então pra não dar um conflito aí né De ter montas nas próprias filhas Aí o senhor resolveu trocar o boizão E vamos pesar aí lá pra ver o que vai arrumar né Beleza turma Então tá aí o boizão sadi Esse probleminha aqui ele arrumou na mão Nada interfere nele Nada interfere na saúde dele né Mas é um boi já erado então A turma costuma fazer a troca dos bois Quando as nuvilhas já estão As nuvilhas filhas dele já estão Numa idade boa né Então tá aí o bichão Pesou bem na caminhonete aí pra vocês verem Caminhonete chegou Dá uma baixada E vamos ver quantas arrobas Esse bichão vai dar lá né turma Vai acompanhando aí Até no final pra vocês verem Quantas arrobas vai dar esse boizão aí Beleza? Olha aí turma O nosso caminho aí Como é que é? Maravilhoso Estamos passando É por meio dos eucaliptos Olha o tanto de eucaliptos Tudo lado que olha esse eucalipto Olha o eucalipto Vem mohado Tem uma turma que tá levantando um dinheiro Com isso aqui no Goiazão turma Eucalipto Eucalipto pra pôr nessas empresas Que usa forno A lenha Turma tá levantando um dinheiro bom Com isso aí ó Cada pedacinho de terra que tem sobrando Que é bem produtiva A turma vai lá e mete o eucalipto lá Pra ter uma renda extra Apesar do certo tempo que leva pra colher né Se eu não me engano aí De 3 a 5 anos pra colher bom Mas é uma renda extra que entra no bolso depois né Aí turma Vamos subir aqui na balança Pra pesar o bichão Eu tô chutando 27 Arrobas nele né Vamos ver quantas arrobas aí Que vai dar Boizão né Vamos falar com o pessoal aqui Pra pesar o danado Tá aí o bichão turma Chegou no destino final dele Deu aí 840 kg bruto né Que líquido aí Vai dar então 420 kg Que chega a totalizar aí 28 arrobas Esse é o pesão do bichão bruto aí ó 28 arrobas Pesou o boizão E tem caixa pra pegar mais umas 4 ou 5 arrobas aí Tranquilo É um boi comprido Boi barbeludo Cupim bacana né Vocês viram que ele dá altura da caminhonete ó Olha que boizão top Então esse aí vai Confinamento Vai pegar mais umas Se Deus quiser mais umas 5 arrobas tranquilo aí No confinamento Até ele ficar Roliço O bichão vai ficar Topzera né Boizão pesado Que tem qualidade Tem comprimento Tem tamanho Então fica aí no final do vídeo pra vocês Beleza turma Vocês que acompanham até o final aqui Nosso trajeto Filmamos um trajeto bacana pra vocês Um trajeto bonito né Então tá aí o boizão Devim tona véia Chegou a ficar Agachada hoje Com o peso do boi ó Bichão encostando lá em cima Turma Grande Pesado Então galera Vai acompanhando nosso trabalho aí Que a gente sempre vai ter Vídeo diferenciado pra vocês Vamos tentar ver se essa semana A gente faz Vídeo bacana no leilão aí Comentando o preço do gado Pra vocês Como é que tá Que deu uma estabilizada aí O preço do gado né Então a gente tem que passar pra vocês aí A gente sempre tentando aí Levar toda semana um vídeo Com o preço do gado né O preço da rouba O preço do leite E essa semana não vai ser diferente não A gente vai fazer um vídeo Conteúdo diferenciado pra vocês Como a gente vem sempre fazendo aí Porque vocês merecem né Os inscritos do nosso canal Que tá iniciando agora Que adquirem informação Do nosso trabalho aí Graças a Deus A gente só leva Conteúdo verdadeiro pra vocês aí Beleza turma Então Tchau obrigado E aperta no vermelho aí pra nós Tchau 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 Tchau